Aê, é o Lucas, Kevinho e DJ RD? Nós segue lançando hits, fio! Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar, tu dá uma reboladinha Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar, na reboladinha Pra um lado, pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho, dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três Manda pra elas, RD! Cachorro magro, sem colera Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar, tu dá uma reboladinha Meu Deus, que bumbum fantástico Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar, na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha E olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Eu não quero mais falar nada Porque essa já foi, viu? Mua!